Coronel Maurício Hundes, esta senhora, nós mostramos agora a moto da nossa colega que foi roubada. Agora esta senhora foi para as redes sociais fazer um apelo, pedir pelo amor de Deus. E a moto é um instrumento de trabalho. Não é fácil a situação que nós estamos vivendo não. Tem o Chama Polícia aí? Olho no olho e bronca na tela. Eu sou Ana do Anchietão, pedindo e implorando para esses que roubaram a minha moto. Que me devolva, que eu dependo dela, entendeu? Eu tenho problema de saúde, eu só caminho com a minha motozinha. E eles levaram, botaram o revolver em cima. E levaram e peço a eles que entregue o documento do meu marido, o documento da minha moto e minha moto. Só venho aqui pedir a vocês que tenham dó de mim, que eu quero a minha moto por causa que eu só ando com ela, eu tenho meus problemas de saúde. Então eu peço, fica aí a autoridade, eu já prestei queixa, entendeu? E eu tenho fé em Deus, que vocês vão ter compaixão em me entregar a minha moto. Nós não vamos esmurecer não, viu, Coronel Maurício Hundes. A população está pedindo socorro, pedindo ajuda. E nós não vamos parar de falar. Nós estamos aqui para mostrar a realidade que o povo está vivendo. Mostra só um trechinho dessa senhora novamente aí, Kézia, por favor. Só um trechinho dela aí. O povo aqui, eu dependo dela, entendeu? Eu tenho problema de saúde, eu só caminho com a minha motozinha. E eles levaram, botaram o envolve em cima e levaram. E peço a eles que entregam o documento do meu marido, o documento da minha moto e minha moto. Só venho aqui pedir a vocês que tenham dó de mim, que eu quero a minha moto por causa que eu só ando com ela, eu tenho meus problemas de saúde. Então eu peço, fica aí a autoridade. Eu já prestei queixa, entendeu? E eu tenho fé em Deus, que vocês vão ter. Queremos agradecer a disponibilidade dela, de se expor. Porque a maioria, infelizmente, não vai nem dar queixa. Não vai nem dar queixa, a realidade é essa. Porque perde, sabe que não vai resolver nada. É a situação que o povo está vivendo, coagido. O povo está coagido, Coronel. A triste realidade, esses são os números. E ainda se aparece alguém, em algum momento, para defender aqueles que cometem crime. Eu não consigo imaginar tamanha situação. Uma senhora como essa, que depende da motocicleta para trabalhar, colocar uma arma em cima, esses marginais ainda encontram pessoas em redes sociais que acham que eles são vítimas do sistema. Uma senhora como essa, que trabalha com todo problema de saúde, tenta ainda prover a sua saúde, a sua segurança, isso se torna difícil compreender. Quem são essas pessoas que tanto defendem bandido neste país?